Oi, meu nome é MonkindyCrazy e eu sou um pirata. Eu sou usuário também da melhor fruta de todas, a Gomu Gomu no Mi. Eu sou muito poderoso e agora eu estou indo atrás do One Piece. Mas enquanto eu estava navegando, algo muito esquisito aconteceu. Oxi, onde eu tô? Vixe, eu acho que eu fui teleportado pra outro mundo. Caramba, agora tá eu aqui sozinho com uma bandana. É, uma bandana. E parece que nesse mundo aqui, algumas pessoas habitam, né? Até porque tem umas construções ali, tem umas coisas bem peculiares. Bom, eu acho que o mais importante vai ser eu ir ali, avistar tudo e tentar conhecer essa terra. E tem uma pessoa aqui? Peraí, é o Crazy que tá aqui? É, é. Nossa, Gotei, o que você tá fazendo aqui nesse mundo? Cara, simplesmente eu tava viajando pelos universos e acabei caindo aqui. Agora não tem como ir embora. E você? Nossa, aconteceu quase a mesma coisa. Então, eu tava no meu mundo de One Piece, já tinha a Gomu. Meu chapéu tava indo atrás de One Piece e parei aqui. Ah, o cara tava procurando... Ah, não, 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 não. Isso aqui tem que ser contado pra todo mundo que tá nesse mundo. Porque tem muita gente aqui, se você não sabe, hein? Mais gente? Tem gente pra caramba, cara. E a melhor parte? O quê? Seu Azubabão! Não, para, para. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de pensar aqui, seu Azubabão. Eu tenho medo de mim mesmo, que eu sou maluco. Azubabão, cara, que figura? Cara, vem comigo, me segue aqui, porque eu acho que dá pra gente encontrar os caras. Os meninos estão aqui por perto. Ah, beleza, só não sou tão rápido. Calma aí, tem gente observando a gente aqui, ó. Opa, eles estão... O que é isso? São eles aqui, cara. Oxi. Gente, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Primeiramente... É... Mano, o cara é o Azubabão, velho. Então, foi o que eu falei, eu tenho medo do Azubabão e ele fica usando esse modo aí. Ó, gente, esse cara aqui apareceu do nada, é o Crazy, cara. E aí? Crazy? Apareceu do nada da onde, cara? Que que é isso? Diretamente do Oceano Pacífico. Ele veio do mar, num barquinho. Oxi. Meu barco tá ali, ó. Num barquinho. Aham. Um barco? Você veio de barco? Você é maluco? Ah, é, é, é. Letralmente o barco, achei que seria o barco grandão, velho. Não, é que aconteceu... Então, era um barco bom, só que aconteceu uma coisa muito esquisita. Do nada, meu barco bom virou esse barco. Segura o Rádio Ante. Como assim, velho? Gente, deixa eu explicar pra vocês, eu acho que ele veio do multiverso. Será? Pera aí, vocês tão querendo dizer que tem multiverso? Como assim? Não, não, pra mim isso aqui já é um multiverso. Um cara de Azubabão, outro de Gokubu. É, o outro veio do barco, que era um barcão e virou um barquinho. Tá muito confuso esse negócio, velho. Bom, você quer que eu dê uma explicada como eu vim parar aqui nesse mundo? Claro, claro. Por favor. Tipo assim, eu já tinha conseguido a minha fruta, a Gomu Gomu no Mi. E eu já tinha também o meu barco, que era muito poderoso. Aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora de ir atrás do One Piece. E quando eu saí navegando no mar, eu parei aqui. O cara saiu do One Piece pro Naruto. Esse mundo tá cada dia mais louco, viu, rapaziada? Algo me sugou, cara. Foi muito esquisito e o meu barco virou... É... Alguém faz o favor de explicar pra ele como funciona o mundo, porque pelo jeito é um novo integrante pra esse barco. Vai lá, Gotei, já expliquei isso de nós. Boa sorte, Gotei. Ai, ai, deixaram pra mim esse peso. Bom, mas é o seguinte, cara. Simplesmente a gente tera esse mundo aqui pra tentar ficar forte. E, bom, vou explicar pra você que tem uma lojinha ali onde você pode comprar coisas por preço de mercado, né, baratinho. Preçozinho bom? Exatamente. Tem o portal ali de onde eu vim, né, que aquele portal trouxe o do multiverso. E também tem aqui a arena de batalha. Resumidamente é isso. E você pode ficar forte e, provavelmente, já que a gente tá no multiverso, aqui deve ter o One Piece pra você. Nossa. Então, tipo, eu posso ficar aqui e você acha que se eu conquistar o One Piece eu volto pro meu mundo? Com certeza. Nossa. Beleza, então, Gotei. Vai virar minha nova meta. Eu ir atrás do One Piece, pegar minha fruta de novo, até porque eu perdi a minha fruta. E voltar. Tá, não precisa dançar. E voltar pro meu mundo. Eu quero que você fique forte, então, e a gente se vê por aí, fechou? Fechou. Muito obrigado aí, Azul Babão. Só toma cuidado aí que esse modo assusta algumas pessoas. E até a próxima. Bom, rapaziada, aqui tem umas pessoas um pouco esquisitas, mas pelo que eu vi, eu vim teleportado pro mundo onde tem Naruto, Azul Babão e Dragon Ball. Antes de tudo, eu vou conferir pra ver se é isso daqui mesmo. Como eu tô no mundo aqui do Minecraft, eu já vou começar fazendo a minha bancada. Vamos ver o que que tem aqui nesse mundo peculiar. Que isso, já tem uma Kurama corrompida, como eu falei, era de Naruto. Oxi, também tem alguns Super Saiyajins, cara. Que doideira. E mentira, rapaziada. E mentira, rapaziada. Tem como eu invocar o Luffy Nika. Eu acho que vai ser bem divertido explorar esse mundo aqui. Bom, mas antes de tudo, eu vou tentar pegar a minha Genkai inicial, né? E vamos ver qual foi que é isso. Peguei uma marca da maldição com força 3. Desse jeito, eu já não fico tão fraco quanto eu tava antes. O Gotei também comentou sobre uma loja, então é bom explorar essa lojinha aqui. E tudo me indica que essa daqui é a lojinha, né? Até porque tá escrito loja, então só pode ser isso. E aqui tem o nosso querido vendedor. Você chegou recentemente aqui no mundo ninja? Você deve estar perdido. Dentro dos baús tem os modos e o seu valor. Boa sorte. Ai, muito obrigado, cara. Pelo que ele falou, aqui tem aqui os baús, que nesse não tem nada. Nada também. Ah, e aqui tem as moedas. Uma moeda de ouro custa 10 essências de bijus. E uma moeda de ouro dá 5 chakras de biju. E aqui também tem muitos chakras. Que que é isso? E também tem muitos modos. 4 moedas de ouro dá um desses modos aqui. Ah, lugar. 3 moedas. É, e também não tem nada. Tá, eu acho que isso daqui vai ser bem útil pra mim, até porque eu tô fraco. Acho que já que o objetivo é ficar mais forte, eu vou ver se dá pra evoluir a minha marca. É, tem como eu evoluir a minha marca da maldição, só que é um pouquinho difícil. Ou na real, nem tanto, né? Eu só preciso encontrar algum Itachi e tentar derrotar ele. Eu acho que aqui na frente tá o Bruninho. Bruninho? Oi! Crazy, né? É, então, eu preciso da sua ajuda. Você que tá aqui no mundo há mais tempo, né? É, é... É, literalmente eu sou o mais antigo do mundo. Mas e aí? Fala aí. Então, é que eu preciso de algumas maldições do ódio pra evoluir o meu modo. Tipo, eu preciso de seis. Você consegue me ajudar? Ah, eu consigo, cara. Mas, rapidão. Ô, Crazy, eu acho que você não tem ainda, então pega uma cama, cara. Ô, que isso. Valeu. Porque se anoitecer, cara, é importante. Mas, enfim. Segue a evoluir aí, que eu vou te levar lá na minha base. Opa, beleza. Aí você vai conseguir arrumar mesmo? Eu fico te devendo uma. Então, eu consigo. Mas, Crazy, eu tenho uma pergunta pra você antes. Ah, pode fazer. Assim, você veio do nada, do mar, e agora você quer ir atrás do One Piece? É, porque creio eu que se eu conseguir pegar o One Piece, né? Porque o Gotei falou que tem um One Piece nesse mundo também. Se eu conseguir pegar, eu acho que eu volto pra minha casa, não? Ou talvez. Enfim, entra aí na minha base. Que isso? Nossa, é um buraco. Gostou? Gostei, pô. Só tomei um mini susto, mas gostei. Tá, deixa eu pegar aqui pra você ver aí. Tem algum dos... Aqui, ó. Uma, duas, três... Trocada ali. Nossa Senhora, eu preciso de uma maldição do ódio, cara. Quatro, cinco... Ah, tá. É maldição do ódio? Aham. Foi maldi-deus e tem errado, então. Eu também, a maldição do ódio. Ah, que isso? É isso daqui mesmo, pô. Brigadão, hein, Bruninho? Fico te devendo uma. Tô, vou devolver isso daqui pra você. Tamo junto, cara. E, ó, eu não sei como você vai sair daqui, mas falou. Nossa, galera. Que doideira. É mesmo? Como eu vou sair daqui? Nossa, agora vai ser um problemão pra eu sair daqui, rapaziada. Bom, mas já que eu tô no mundo ninja, eu acho que eu consigo escalar, né? Então, escalando, eu consigo sair daqui. Ufa, consegui sair. Com a ajuda de alguns blocos, mas eu consegui. E agora vamos ver o que que falta pra evoluir o meu modo. Falta uma maldição do ódio em um hiperchakra. Ai, cara, eu vou ter que lutar contra o Itachi. Bom, mas vamos lá, até porque eu tenho muita fé e esperança. E eu já encontrei o Itachi. Bom, vou tentar fazer uma estratégia. E se der certo, eu sou um gênio. Ah, eu preciso fazer um buraco 4x4 e descer mais um de altura. Agora vem aqui, dá um tapinha no Itachi. Vem, Itachi, me segue, por favor. Caiu, deu certo, deu certo. Agora que ele tá aqui embaixo, rapaziada, eu só fico batendo nele. Até o Itachi de boa noite. Mas isso daqui pode demorar um pouquinho, até porque eu não sou forte o suficiente. O meu modo já até acabou e esse Itachi tá quase sendo derrotado. Falta só um pouquinho e boa. Peguei a maldição do ódio que faltava. E pra fazer esse chakra, eu preciso de um chakra normal. Que eu consigo derrotando esse Ryuga que tá aqui na frente. Então, muito obrigado, Ryuga, pelo seu chakra que você vai me dropar. Valeu. Oxi, não dropou. Ah, então tem que ser um ninja mais fraco. Talvez um no Kenin? Não, é Rank A, socorro. Tá bom, esse Kenin C talvez me drop. Mas ele também é bem fortinho e dá muito dano. Bom, mas vamos lá que eu vou conseguir derrotar esse Kenin. Opa aí, boa! Ele dropou. Ele já dropou direto o Hyper Chakra, que isso? Agora vem aqui e vou conseguir evoluir o meu modo. Desse jeito eu tenho a marca da maldição nível 2 que me dá força 4. Ou seja, eu já tô começando a ficar um pouquinho forte. Mas o que me deixa intrigado é esse Luffy aqui, que se faz com vários chapéus de palha. E o chapéu de palha é feito com esse fruto de chakra e vários chakras naturais. E o fruto de chakra também se faz com chakra natural. Ou seja, eu vou precisar de muito chakra natural. Então a minha jornada pra ir atrás do One Piece e retornar à minha casa vai ser muito difícil. E eu acho que eu vou conseguir.